Relatos de uma bruxa má. Essa carta, essas palavras, é como um desabafo de tudo o que foi feito, de tudo o que sofremos e por ainda carregarmos o arquétipo da bruxa má. Relatos de uma bruxa má. Por muitas encarnações, temi minha magia. Subjuguei a minha alma feminina. Me permiti acreditar em maldições. Me puni violentamente. Me cupei por ser quem eu sou. Ser mulher, redentora de magia. Sempre trouxe um preço, uma espécie de chaga que produzia medo. A mulher foi sempre subjugada. E de onde veio o rótulo feiticeira? Dada a ela pela igreja, onde ela era a parte ruim da sociedade. Considerada a parte mais fraca, com a sexualidade, opinião e pensamentos demoníacos. Oprimida, sempre considerada pequena e sem valor, até mesmo ser bonita ou simpática, era considerado um ato de bruxaria. Infelizmente, minhas irmãs, o arquétipo da bruxa má permanece. E a minha alma chora a lembrar das irmãs que foram queimadas, violentadas, humilhadas e oprimidas de realizar os seus ritos sagrados, por muito tempo, permaneciam em silêncio. Lendo histórias serem distorcidas, onde homens ganhavam fama e toda a glória de batalhas. Onde nós também lutávamos, mas sem armas. Depois de tudo que já foi documentado, ainda escutamos. A nossa história a ser distorcida. Quem tiver dúvida, leia o Martelo das Bruxas. Um manual de tortura, escrito por um inquisidor. Nesse mundo sem leis, onde qualquer ato de magia natural é condenado como violação das leis naturais. Mas que lei natural é essa? Que castiga, pune, vira as costas para a mãe terra. Onde não há mais respeito aos nossos antepassados. Onde se exclui os mais velhos. Onde se ignora os ciclos da natureza. Onde a mulher continua sendo ignorada. Onde usar magia é proibido. Poderia eu me manter calada diante ao genocídio que presenciei? Deveria me sentir suja por possuir essa natureza e não aceitar ser domesticada como um animalzinho? Vi muitas coisas. Também realizei muitos atos que não me orgulho. Mas também não me puno. Quando me chamam de bruxa, ainda de forma pejorativa, vejo nascer em mim a minha verdadeira força. Que por vezes, tento ignorar. É como um gatilho. Que deixa vir à tona todo o sentimento de dor e impotência que tive que aceitar. Os dogmas e os cultos continuam trabalhando com o sentimento de culpa, enraizando o medo. Inquisidores daquela época continuam com o mesmo discurso, em corpos diferentes. Homens também foram caçados. Almas mais sensíveis em corpos masculinos também foram subjugadas. Pois assustavam os mais endurecidos. Haverá um tempo onde a verdade virá à tona. Onde homens com pele de cordeiro terão que tirar as suas máscaras e olhar para as suas mãos, repletas de sangue. O mesmo dedo que me acusa de bruxaria ontem, é o mesmo que reprime a minha essência mágica hoje. A caça às bruxas acabou? Será? Então por que ainda encontro inquisidores escondendo suas faces embaixo de outros mantos, utilizando outros nomes, mas nos punindo da mesma forma? Vivemos em tempos sombrios, não se engane. Haverá de se fazer muitas mudanças. Precisamos ser fortes para se manter viva a nossa verdadeira natureza. Se assumir é como um grito de liberdade. Não podem mais me caçar. Talvez tentem me punir com jogos psicológicos, tentando que eu fique com dúvida, achando que a minha natureza mágica é ruim. Podem dizer, nossa, como você é má, foi bruxa em outras encarnações. Se a maldade está em fazer o bem, se a maldade está em ser prestativo, me denominem de bruxa má, tudo bem. Porque hoje nasci com mais força. E sua opinião não irá nublar a minha verdadeira luz. A escuridão não irá tirar meu sol. Porque tenho magia, esqueceu? Não irei mais abrir mão dela. Ou fazer contratos que irão me prejudicar. Não precisam mais me intitular. Aceito o título. Ele não me pesa. Ele chega a ser irônico, inocente. Pois agora confio na minha natureza. Não desprezo a minha verdade, que ilumina a minha alma através da consciência. Qual a diferença da luz e da escuridão? Você sabe, luz é consciência. Escuridão é a falta dela. E assim com vocês. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.